formal, mas com o intuito de aproximar a imprensa, os jornalistas, os amigos da nova gestão dessa casa legislativa, desse importante instrumento da nossa sociedade para a implementação de políticas públicas, de leis para a nossa cidade e a gente marcou esse café da manhã para poder trazer vocês para conhecer um pouco mais da gestão que vai assumir, que assumiu já de fato a casa da SBN de 2019 a 2020 e apresentar para vocês algumas coisas que nós já implantamos nesse um mês praticamente de trabalho dentro da área da comunicação e também em outras questões na área da transparência da casa, questões de acessibilidade, questões de adaptações futuras que o nosso presidente pretende fazer para esse espaço, esse monumento histórico que é a Câmara de Vereadores que hoje ocupa esse prédio. E para isso a gente encontrou vocês aqui. Aí eu vou passar a palavra para o nosso presidente para que ele possa falar um pouquinho sobre o trabalho, a linha de trabalho dele novamente à frente da presidência da Câmara de Vereadores e depois eu vou passar sobre algumas coisas que nós já implantamos e que nós vamos implantar nesse PM.